Salmo 89, 14. A justiça e o juízo mispatim, a palavra juízo é mispatim, são a base do trono de Deus. Então, qual que é a base do trono de Deus? Eu acredito que um trono tem quatro pés, uma cadeira, né? Um trono tem quatro pés. Um dos pés é a justiça. O que é justiça? O que é correto. É andar no caminho correto. Então, isso é justiça. É o que é correto, o que é certo. O que é certo é um pé da cadeira de Deus, mas o outro tem que ser o quê? O juízo. Porque a justiça, ela tem que estar com julgamento. Porque se o sujeito assassinou, foi justo matar? Não foi. Mas, então, tem que punir. A punição vem, isso é mispatim, é julgamento. Aí você vai falar, ok, justiça e julgamento, está beleza. Não, não está beleza, não. Deus seria incompleto. Você está julgando um assassino e só punindo? O que mais eu tenho que julgar um assassino? Leia o versículo de baixo. Benidade. Benidade aqui é resed, que essa palavra vocês conhecem. Qual é? Graça. Ou misericórdia. Então, misericórdia e verdade vão diante de ti. Então, quais são os quatro pezinhos da cadeira de Deus, do trono de Deus? Justiça com juízo. Mas misericórdia com a verdade. Puseram na cabeça? Agora vamos cruzar, vamos fazer um X. Eu tenho a justiça, eu só posso ser justo se eu conheço a verdade. Verdade. Que legal. E quem é a verdade? A palavra de Deus. Então, se eu conheço a lei de Deus, eu tenho o senso de injustiça. E agora eu quero punir o assassino. Vamos lá, vamos punir. Juízo, quem é que está do outro lado tem que vir com misericórdia. Gente, pode aplaudir, é fantástico. Se vocês não entenderam isso aí, olha, gente, a base do trono de Deus. Isso, para mim, dá pano de manga para fazer livros e livros e livros filosofando. Vocês entenderam bem? Por exemplo, o menino quebrou isso aqui, um vidro em casa, apanhou. Será que foi justo ele apanhar porque quebrou um copo? Ah, você vai punir o filho. Mas a punição tem que vir com misericórdia. Ele esbarrou e quebrou. A mãe não pode bater porque quebrou uma louça. Mas se ele foi rebelde, apanha. Eu sei que os pedagogos vão ser contra essa palavra, porque a Bíblia fala que a vara funciona também. Como punição, como educação, como correção. Não como crueldade. Você nunca deve bater numa criança com a mão, porque a mão vai abençoar. Não é? Mas uma vara de marmelo da minha época corria solta. Está certo? E graças a Deus a ela que eu estou aqui hoje à frente. Porque não só pela minha salvação, mas pela minha mamãe que na hora certa não podia fazer. Você não pode fazer o que quer. Imagina um mundo sem lei. Todo mundo entrava na sua casa, roubaria tudo. Roubaria sua mulher, seus filhos, truparia suas filhas. Ei, tem que ter lei. Por isso o Davi falou no Salmo 119, verso, deixa eu ver se eu lembro, verso, não sei agora, mas 119, 91 talvez. Oh, que prazer eu tenho na lei. Oh, que alegria eu tenho na lei. Você pega o Salmo 119, ele é só elogiando a lei. Eu me deleito na sua lei. Eu me durmo na sua lei. Eu medito na sua lei dia e noite. Por quê? Ela é prazer. Porque ele entendeu a filosofia. Que a justiça tem que vir com a verdade. E o juízo, a punição, tem que vir com a misericórdia. Esse é Deus. Se não fosse a misericórdia dele, eu não estaria aqui. Nem você. Está certo? Estão indo bem? Está dando para entender? Como a gente tem que abrir a nossa cabeça? O juízo, então. Porque o julgamento, o juízo, se é a verdade, é enganosa, não é? Você julgou uma pessoa, você conheceu a verdade. Gente, vocês estão vendo como é que a nossa justiça falha? Porque não tem, não pensam nos quatro pés do trono de Deus. A cadeira do magistrado tinha que estar lá escrito no pé da cadeira dele. Eu, se eu fosse amanhã algum político, eu ia falar, escreva na cadeira daqueles homens. Um pé é a justiça, o outro é o juízo, o outro é a verdade, o outro é a misericórdia. Tem que analisar tudo sob o prisma do trono de Deus. Pensão alimentícia. Ô, gente, é uma lei familiar do direito civil pensão alimentícia. A Taurá falou em Êx 21, 10, já a pensão alimentícia. Fantástico, não é? Ah, 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 Rabiná, eu já descasei duas, três, quatro vezes. Aleluia, Deus é bom, misericórdia. Ô, irmão, eu fico vendo como é que vai ser esse juízo de Deus. Bom, vamos lá. E da desação, se você feria alguém, estava lá rachando uma lenha, pum, pum, com o martelo. O martelo, o martelo, não, o machado. O machado solta a ponta dele, bate na cabeça do vizinho e mata o vizinho. Como é que vai fazer? Como é que eu vou julgar esse caso? A Taurá vai falar como você vai julgar. Está certo? Olha lá, verso 24, lei de Italião, olho por olho, dente por dente. Isso é do código Hammurabi, viu, irmãos? Isso não foi da Bíblia, não. Vocês pegaram do Hammurabi, que é chamado a lei de Italião. Mas, na Taurá, se arrancou um olho, você não vai arrancar o olho do outro, porque não é justo. Se o sujeito tivesse um olho só e arrancou o seu, você vai arrancar o dele e deixá-lo cego? Não seria justo. Então, essa lei é indenizatória. Não é para você levou, paga. Não. É para indenização. Se ferisse o sujeito, ferisse uma mulher grávida, o seu machado, houvesse algum acidente, o seu burro, o seu burro, o seu boi escorneador que fala a palavra, chifrou uma mulher grávida, como é que fica? Matou uma criança. Vingança, aí tem lá a regra do dono do boi escorneador e para a vítima. Ele vai ter que indenizar essa mulher, essa vida. Então, a lei de Italião, não dá tempo de entrar em detalhe, não é para você pagar com a mesma moeda, não é a vingança, porque a Torá, Deuteronômio e também Romanos falam, a vingança pertence a Deus. Então, você não pode vingar com a lei de Italião. Então, você vai, é indenização. Ok. Aí eu acabei de falar da vítima escorneada pelo um boi. Por exemplo, agora eu vou falar um pouquinho do Talmud. Gente, o Talmud, os crentes morrem de medo da palavra Talmud. Eu já vi até judeus, cristãos, não messiânicos, o judeu cristão, você sabe a diferença, judeu cristão, judeu messiânico? O judeu cristão é cristão, segue o cristianismo. O judeu messiânico segue a visão da Torá no contexto judaico. Um judeu cristão que esteve aqui uma vez, amigo do Mateus. Nós citamos numa pregação nossa o Talmud. Ele me exortou ali, aqui funcionava, a congregação era aqui em cima. Nunca mais diga essa palavra Talmud, isso é do capeta. Ele era um judeu evangélico. Eu falei, não, não, mas o Talmud é o comentário da Torá, o comentário oral. São explicações rabínicas. Não quer dizer que o Talmud é livre de fé e de prática. Não foi inspirado pelo Espírito Santo. Mas tem muita verdade, porque tem gente pensando há 2 mil anos aí, 3 mil anos pensando. E esse pensamento, muitas vezes, é... Olha o que eles pensaram sobre o ato de ferir. Olha, NESEC, causar ferimentos. Compensação e indenização. Você tinha que pagar se você causou ferimentos físicos. Não estou falando de morte, não. Vou falar daqui a pouco. Mas se o ferimento físico veio com dor, sofrimento, se saara, você vai pagar mais um pouco. Porque ele está sofrendo. Depois, ripuí. Se ele, porque você o machucou, o feriu, ele deixou de trabalhar e ganhar o salário dele, você vai pagar o salário dele. E vai pagar todas as despesas médicas. Remédios, vai pagar tudo. Gente, é o Talmud interpretando... O Mishpatim, essas leis que eu estou dando processões. Chevet, ele foi, ele se absteve do trabalho e deixou de pagar as suas dívidas. Porque eu não trabalhei, não ganhei. Não ganhei, não paguei as minhas dívidas. Aquele que feriu vai pagar as dívidas dele. Ô, gente, vocês estão vendo que aqui está misturando lei trabalhista com direito civil? Diga, fantástico. Ele está comentando essa paraxá aqui. É um comentário rabínico. Então, você está jogando isso aqui fora? Ou isso aqui é... Não, é muito sério. Vamos ver o último. Bochete. Ou seja, às vezes você não feriu, não trouxe dor, não trouxe a legião, não perdeu o emprego, mas você teve uma humilhação. que bacana. Humilhou o outro. Você não causou ferimento de sangue, mas você feriu a moral dele. Então, uma indenização moral. Não é isso que está acontecendo aqui? Isso está na Santa Torá, meus amados. Cantor aí pedindo, ah, você me difamou, quero indenização moral. Já estava lá há 3.500 anos e ninguém fala isso aí fora. Ninguém fala a origem dessa lei de indenização moral. É a Santa Torá. Não foi código Hammurabi, não, está bom? Estão gostando? Então, eu não posso jogar o Talmud fora. É coisas que vai haver lá no Talmud que eu não aceito, porque não está a favor da palavra. Mas isso aqui, fecha com a palavra, não fecha? O que nós estamos vendo? Sabe o que acontece? O judaísmo, por entender a Torá, sempre teve o tribunal judaico diferente do tribunal secular. Até hoje, em Israel, é obrigado a ter um tribunal, vamos falar assim, religioso, diferente do tribunal secular. Porque o tribunal judaico vai levar em consideração os princípios da Torá. E nem sempre um tribunal secular dos homens vai levar aí. Algumas leis aplicáveis à juíza. Oi, irmãos, tirei do Talmud. Eu queria que essa pregação, que essa administração caísse no Supremo. Caísse no Supremo. Uma coisa escrita há 3.500 anos atrás. Mas, juízes são proibidos de escutar argumento de litigante se o outro não estiver presente. Hoje, se eu fosse juiz, litigante é aquele que está em letígio, está em demanda contra o outro, na briga, brigando, letijosamente. O juiz não pode ouvir um só. E se o outro não estiver presente? Porque a presença do outro vai inibir o falso testemunho, o exagero. Ela me bateu, me esfaqueou. Então, você quer falar isso? Então, chama lá quem fez. É assim que a gente faz com o casal que quer separar. Chama lá. Põe os dois aqui. Fala dela agora. A poeira sobe. Mas, muitas vezes, se encontram em seus próprios erros. O tribunal não pode aceitar testemunho de pessoa com passado perverso. Ficha suja. Que moral você tem para falar? Aí, vou lá testemunhar. Bom, ok. Número de membros de um tribunal sempre ímpar. Graças a Deus. Nosso Supremo segue. Esse número é. Por quê? Não pode dar empate. Não pode dar empate. Tem que ser sempre ímpar. Porque um ganha, o outro perde. Vamos lá. Causas financeiras, no mínimo, três juízes. Para pena de morte, 23 juízes. E requer a maioria de dois votos a mais. Por exemplo, não pode ser um placar exagerado. Tem que ser quase empatado. Por exemplo, 10 contra 13. Aí, a justiça aceita aquela causa. Não é nem empate e nem também 10 a 1. Aí você desconfia. Então, a coisa tem que ter o bom senso. Porque pela boca de duas ou três testemunhas, diz a Torá, toda a verdade se estabelece. Se for um juiz desonesto, olha que bacana isso. Se for um juiz desonesto, os outros devem desfazer o tribunal e recusar a sessão. Eu fico imaginando esse juiz levantando lá e falando assim, anulada a sessão. Isso aqui não é graça, não. Isso é lei mesmo. E é lei, é lei. A graça vem na punição. Vamos lá. A Bíblia, agora é... A Bíblia, no Antigo Testamento, ela fala da pena de morte. Essa paraxá fala, se tirar a vida, vai morrer. a pena de morte. Mas... Eu li comentários de rabinos, não messianos, e também de teólogos, que cada lei tem um princípio. A ideia da Bíblia, se Deus é misericórdia, vai julgar com misericórdia, como é que ele quer matar de uma vez na hora? Não é assim. A grande verdade é que a lei não era para existir, mas ela existe. Imagina uma criança sendo criada num lar judaico e os pais dizendo, se você matar alguém, você vai morrer. Se você matar alguém, você vai morrer. Se você matar alguém, você vai morrer. O que essa criança vai crescendo? O que ela já sabe? que se eu tirar a vida de alguém, a imagem semelhante do Senhor, Criador, vou pagar com a minha própria vida. Qual é a tendência dessa criança? Nunca matar. Então, entendeu a lei? A lei era para dar um grau de punição. Pelo grau de punição, você vê o tamanho do pecado que você fez. Mas, era para não matar. Se matar, vai ser morto. A lei não podia ser. Se matar, nós vamos conversar. Não podia fazer isso. É que nem o negócio de separação. Quando vem casal conversar comigo, eu falo, a regra geral, Deus odeia o divórcio. Ah, mas o meu... Deus odeia o divórcio. Porque eu não posso pegar o casal na primeira e falar com ele, vamos conversar, vem cá, chama a sua dondoca lá para a gente negociar. Eu não posso. Por isso que eu tenho que ser radical. Que eu tenho que ser radical que eu falo de acordo com a palavra. Eu vou na regra geral. Qual é a regra geral? Não mate, porque você vai morrer. Entendeu? Dizem os rabinos, não eu. Que Israel nunca matou ninguém para o assassinato assim. Apedrejamento ídem. E Yeshua, com aquela mulher que foi pega em adultério, que ia ser apedrejada, Yeshua falou que não. Por acaso, ele falou, não, a lei não se aplica mais não, que eu sou a dona da graça. Ele falou isso? O que ele fez? Ele usou de uma inteligência, de uma filosofia não evangélica, nem cristã. Porque tem que pensar. Pensou, eu estou falando assim, agressivamente, é para causar impacto. Porque nós estamos há 25 anos nesse país falando aí, tem gente agora que está à luz do fundo do túnel. Tem que ser mais rápido. E Yeshua quer voltar. Eu creio que ele quer voltar. Mas quando vê os crentes ainda fazendo o culto de prosperidade e casa nova, mulher bonita, então não dá. Não dá. É um atraso terrível. Então, ainda fazendo, eu vou ser crente, para quê? Para ser curado. Você quer só a cura. E Yeshua falou, é melhor você entrar no céu sem uma mão, que um pé, sem um ouro. Bom, não vou entrar nesse médio cura. Mas eu oro pela cura. A regra geral é orar pela cura. Mas nem todos serão curados. entender o grau do pecado, não mata não que você morre. Quer dizer, então, é o grau. A intenção era ninguém matasse. Não é verdade? Ninguém matasse. Agora, para a gente, Yeshua revogou a lei. O que ele fez com aquela mulher da Dutéria? Quem não tem pecado, atira a primeira pedra. Porque ele sabia que a mulher seria morta pela boca de duas ou três testemunhas. O que Yeshua fez? Uma pergunta inteligente que afastou as testemunhas. E ele pergunta à mulher, aonde estão aquelas testemunhas que te acusavam? A mulher levantou o olho lá e falou, não existe. Vai em paz, não peque mais. Entendeu? Yeshua anulou o apedrejamento? A pena de morte? Não. Ela seria, teria sido morta se houvesse ali duas ou três testemunhas. E outra coisa, a pena de morte pela Bíblia tinha que ser pego em flagrante. Esse negócio de... E o réu também assumir a própria culpa, a Torá não aceita também, não. Porque o sujeito pode ser uma tendência a suicídio. Ele assume a culpa para poder ir embora. Você já viu isso? Gente, a Bíblia é muito perfeita. Eu fico vendo o amor inefável do Senhor com a sua lei, a de preservação, o amor dele, a misericórdia. E agora eu vou falar a minha posição, que é a posição do Rabino Mateus, com certeza, e dessa casa. Depois de Yeshua, embora Yeshua, no caso de Adutério, ele não anulou a pena de morte, mas, pelo evangelho de Yeshua, pelas boas novas de Yeshua, pelas boas novas de Paulo, de Pedro, de João, de Tiago, eu vejo o amor de Deus. E, um sujeito, Estados Unidos, tem pena de morte, mas, se aquele assassino, de fato, pedir perdão, nascer de novo, a palavra fala, e Yeshua diz, que os seus pecados serão lançados no fundo do mar, e nunca mais me lembrarei deles. Esse assassino será salvo, será devolvido à sociedade como um crente, feitor das boas ações e dos bons testemunhos. Pode ou não pode? Então, por isso, por causa de Yeshua, eu não posso, eu, Marcelo, opinião pessoal, aprovar a pena de morte. Embora eu entenda a lei, mas eu, enquanto tiver Yeshua, a possibilidade. E outra coisa, os ricos morreriam menos do que os pobres na pena de morte. Não é verdade? E outra coisa, as testemunhas litigiantes, as testemunhas enganosas e falsas, poderiam levar uma vida a inocência. Então, a pena de morte tem tanto risco de matar o inocente, eu li aí, não sei se é verdade, não posso endossar, não me cobre a fonte, que eu também já não me lembro, que 40% das penas de morte realizadas nos Estados Unidos foram mortes de inocentes, de falsas testemunhas. Então, meu irmão, não vão, deixa, quem é o criador da vida? Deixa ele julgar, deixa ele fazer, deixa ele. Agora, uma coisa, a pena de morte não é para o indivíduo, é para o Estado. Lá em Romanos 13, fala que Deus deu autoridade aos governantes, aos juízes, aos magistrados, para julgar. E Jesus, vão ver o que Jesus fala em Mateus? Olha lá, olha, eu quero falar o que eu acho, porque, olha, não podemos pôr pano quente, nós temos que falar o que a palavra fala. Quando um colega me pergunta, a Bíblia tem penas de morte? Eu falei, tem. Ah, mas calma, deixa eu explicar. Olha lá, Mateus 5, versículo 21, olha o que Yeshua falou. Conclua você as palavras de Yeshua, ouviste o que foi dito aos antigos, não matarás, e quem matar será réu de juízo, de punição. Jesus estava referindo a quê? A Torá. Estava referindo a êxodo 21. Você vê que Yeshua falou, não matarás, mas se matar, você vai ser réu de juízo. Quer dizer, Yeshua, ele não desfez a autoridade dos homens, não é? mas ele deu o amor dele. Arrependa-te. Quem crê em mim terá a vida eterna. Então, em resumo, para a gente passar para frente, eu pessoalmente me posiciono contra a pena de morte. O Brasil já teve? Teve. O Brasil já teve pena de morte até 1889. Depois foi abolida a pena de morte, na época de Getúlio voltou, mas depois acabou. E a prisão perpétua, uma pergunta que eu faço para vocês, substituiria a pena de morte? O que vocês acham? Quem acha que a prisão perpétua substitui, seria mais plausível do que a pena de morte? Levante a mão. Quem é a favor da pena de morte? Levante a mão. Bom, ok, é um direito seu, mas eu prefiro a prisão perpétua. Por quê? Principalmente para os desmiolados, porque tem gente que mata porque é doido. Então, ele não pode ficar na sociedade. Está entendendo? Ele não pode voltar para a sociedade porque ele é doido. Ele já matou três mulheres, matou os filhos. Ele não pode, está entendendo, irmão? Então, a prisão perpétua, ele pode se converter na prisão? Pode. mas é uma coisa que a gente tem que colocar no tribunal de Deus, da justiça de Deus. Mas eu quero que vocês pensem sobre isso, porque vocês são arguídos com os colegas de trabalho. Então, a minha opinião é essa. A Bíblia tem pedido de morte? Tem. Endossada pelo Novo Testamento? Não, diria que sim, pelas autoridades, Yeshua mesmo. Mas e a sua opinião, pessoal? Não, eu sou contra, porque eu creio que aquele assassino, aquele, como é que chama? Aquele, aquele, aquele réu, pode ser, receber o novo nascimento, o perdão dos seus pecados através de Yeshua e receber.